Música Ouvindo a cigarrinho Imaginei a minha vida Meu pensamento mudou Meu coração de saudade No meu peito balançou Quando olhei pra aquelas vãs Onde a beleza morou Num paredão de serra Outra cigarra cantou De agosto para setembro A fumaça vem marchando Vejo a brisa lentamente Sobre a sorvente ilisão Vejo as flores do império Com o tempo vai desflorando Naquela beira de serra A cigarrinha cantando Além do caído da tarde Vejo o sol amarelado Declinando atrás das matas Ficando tão desmaiado O cantar dos passarinhos É um cantar apaixonado Se engarra naquelas serras Faz um dueto dobrado O que é um dueto A ae A ae A ae A ae A ae A ae Amém.